E aí Vai começar? Eita! Eita! Que começou a formar! A cor E aí Será que vai passar ainda? Não vai continuar se movimentando E um bate daqui e um bate lá Isso E aí Abrir a vantagem 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3